Além dos tradicionais inimigos, que não são poucos, a grande mídia, o centrão, a esquerda toda e mais alguma coisa, Jair Bolsonaro pode ter também o argentino Bergoglio contra si. Bergoglio começou uma cruzada servindo-se do seu status de líder religioso e chefe de Estado. Bergoglio iniciou uma cruzada para desmantelar a Igreja Católica por dentro, mas também, como bom comunista que é, combater governos conservadores pelo mundo. Fez isso com Salvini agora mesmo na Itália. Tentou ridicularizá-lo porque Salvini reza o terço. Salvini é um fiel devoto da Virgem Maria e Bergoglio tentou ridicularizá-lo por isso. Na verdade, o que queria Bergoglio é que Salvini não tivesse nenhum voto para o Parlamento Europeu. Deu com os burros na água. Mas o próximo alvo de Bergoglio, não se enganem, será Jair Bolsonaro e o Brasil. Bergoglio está empenhadíssimo em tirar do Brasil a floresta amazônica. Nada mais, nada menos do que isso. Bergoglio vem insistindo que a ONU deve criar uma força supranacional para cuidar dos problemas climáticos, para salvar o planeta Terra. Não tem poupado esforço para isso. Ele quer uma força supranacional que possa tomar decisões independente dos governos regionais. Ele agora está de olho na Amazônia. Sim, a sua política agora é passar a floresta amazônica para essa força supranacional. Porque, segundo Bergoglio, a Amazônia está por um fio. O desmatamento está provocando o terrível, contribuindo terrivelmente para o aquecimento global e para o fim da biodiversidade. O governo brasileiro, daqui a pouco, dirá Bergoglio, não tem competência para administrar nem a floresta, nem preservar a vida dos índios que lá vivem. Hoje, 27 de maio, está aqui no LiveSite News, Bergoglio recebeu o cacique Raoni, o famoso chefe indígena da Amazônia. A matéria diz, em seu último esforço para moldar uma igreja com rosto amazônico, Bergoglio encontrou-se na segunda-feira com o renomado defensor do delicado ecossistema da Amazônia, o chefe indígena Raoni Metuquire. Raoni, o líder do povo caiapó, tornou-se o símbolo vivo da luta pela preservação da floresta amazônica e da cultura indígena, ganhando a aclamação internacional de figuras proeminentes, todos esquerdistas, e celebridades como Sting Arnold Schwarzenegger e o ex-presidente francês Jacques Chirac. Sua visita ao Vaticano é vista como parte do esforço de Bergoglio para promover a espiritualidade indígena e a, abre aspas, ecologia integral, em preparação para o sínodo pan-amazônico em outubro próximo. O Vaticano publicou várias fotos da audiência do Papa com Raoni, mas não divulgou mais detalhes sobre a reunião. Em um comunicado no sábado anunciado à audiência privada, o porta-voz do Vaticano Alessandro Guizotti disse que atesta o cuidado pelo povo e meio ambiente da Amazônia e seu compromisso em salvaguardar nosso lar comum. Vejam, quando dizem nosso lar comum estão se referindo exatamente a isso, a que a Amazônia já não pertence ao Brasil. Abramos o olho porque tudo está parecendo muito bonitinho, mas o propósito por trás disso é exatamente esse, tirar a nossa soberania sobre a Amazônia, passar toda a incalculável riqueza, a nossa riqueza, para um governo mundial, cujo pilar de sustentação será ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Bergoglio. Vou deixar a matéria aqui na descrição para a devida leitura, é uma matéria longa, mas não podemos nos iludir. Já sabemos pelo menos algumas coisas muito importantes sobre esse senhor argentino. Ele é um falso papa, ele é um feroz soldado da teologia da libertação, ou seja, do comunismo mesmo, quer destruir a igreja católica por dentro, criar uma religião mundial, mas também quer algo muito mais do que isso. Abre o olho, Bolsonaro.